Agora, aliás, a gente vai falar de um projeto solidário, muito legal, que conecta agricultores gaúchos a chefes, restaurantes e também ao comércio. Esta plataforma se chama Produtores Gaúchos Unidos e eu converso agora com os dois idealizadores, a jornalista Aline Barilli Alves e o produtor rural Bernardo Barbosa. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Que bom ter vocês aqui e eu quero, antes da gente começar a conversar, eu quero rodar um vídeo que fala um pouco do projeto de vocês. É rapidinho, um minuto e meio e eu acho que ele traz um pouco da ideia, do espírito, do que vocês estão fazendo. Pode ser? Vamos começar com o vídeo? Pode rodar. Quando a natureza se revolta, os impactos são devastadores. Nossos produtores gaúchos, que tanto se dedicam à terra, foram duramente atingidos pelas enchentes. Mas mesmo na escuridão, existe uma luz que pode nos guiar, uma luz que reflete a força, a união e a resiliência do nosso povo. Nós, do coletivo Produtores Gaúchos Unidos, somos essa luz. Juntos estamos trabalhando para levar os produtos dos nossos produtores, tão afetados pelas enchentes, para restaurantes e comércios em todo o Brasil. Vamos encher os nossos cardápios. Com sabores autênticos do Rio Grande do Sul. Juntos podemos fazer a diferença valorizando a riqueza da nossa terra. Cada prato é uma homenagem ao trabalho incansável de vocês, produtores. Estamos comprometidos em divulgar e apoiar os produtos gaúchos. Vamos mostrar que a culinária brasileira é um reflexo da nossa diversidade e solidariedade. A Amazônia se une ao Rio Grande do Sul nessa corrente de apoio e sabor. Nossa cozinha ganha a vida com a paixão e a dedicação dos produtores gaúchos. Estamos juntos, do Sul ao Norte do Brasil, apoiando e valorizando nossos irmãos gaúchos. Somos gratos ao que a terra nos oferece. No Rio Grande do Sul, 69% do território abriga o Bioma Pampa, um tesouro exclusivo que devemos preservar. Ao consumir produtos gaúchos, não estamos apenas ajudando os produtores, mas também valorizando e protegendo esse bioma tão importante. E quando a luz volta, ela reflete e reproduz uma energia incrível. E é isso que a gente quer com esse movimento. Trazer luz, trazer esperança para os produtores gaúchos unidos. Convidamos todos os restaurantes e chefes do Brasil a se unir a esse projeto incrível e solidário. Consuma os produtos dos produtores gaúchos e ajuda a refletir essa luz de esperança e solidariedade. Eu estou vendo um sorriso aqui no rosto do Bernardo e da Aline. E quero, antes de qualquer coisa, dar os parabéns para vocês. Eu não sei, Aline, se foi tu que mandou a mensagem aqui pelo direct do Instagram. Tu disser assim, oi querido, vamos falar sobre produtores gaúchos unidos no programa? É claro que vamos, Aline e Bernardo. Contem como é que surgiu essa grande ideia. Então, a gente te agradece, né? E é da forma que a gente se conectou a ti, que a gente se conectou a todos esses chefes, a todas essas pessoas que estão nos ajudando nesse projeto, que começou em meio às enchentes, com o objetivo de ajudar mesmo os produtores gaúchos de alimentos e bebidas, que do Rio Grande do Sul, estão afetados com as enchentes, né? Acho que tu pode falar, Aline. Eu sou produtor de carne cordeira em São Paulo e em Bramento. E em meio às enchentes, a gente viu uma queda de faturamento muito grande, os restaurantes parados e justamente ajudando quem precisava de marmita, os abrigos principalmente. Mas as minhas vendas não aconteceram. E como um pequeno produtor tem um fluxo de caixa muitas vezes espremido, eu recorri a uma mulher que eu tenho, uma esposa publicitária, para me ajudar de alguma forma. E a forma que ela viu para ajudar era montar essa plataforma e juntar outros tantos produtores que estavam na mesma situação, que a gente imaginava que precisava dessa alternativa, e catapultar isso para o maior número de pessoas que conseguissem nos apoiar. e muito na tentativa de expandir esse contato e chegar até onde a gente conseguisse, para ajudar mais gente, junto com a gente. Agora, como é que vocês conseguiram atrair tanta gente boa? Claro, quando a ideia é boa e a causa é justa e é legal, como vocês têm feito, fica mais fácil. Mas olha que alguns dos nomes, a Roberta Sudbrack, a chefe, a Helena Riso, o Alex Atala, o Claude Troangô, enfim, só tem gente boa, unida nesta causa. Mas o que ela faz exatamente? Como é que ela une, então, os produtores do comércio e dos restaurantes? Faz uma... Linca eles? Oferece os produtos? Como é que é na prática? Como é que isso acontece? Na prática, a gente iniciou, né? Essa união de todas essas pessoas boas, legais, importantes, é porque o projeto, ele é verdadeiro, ele é genuíno e acho que a gente foi construindo em conjunto. Então, a gente foi trazendo a ideia para essas pessoas e eles abraçaram e foram contribuindo e sugerindo melhorias, né? Então, no primeiro momento, nas primeiras semanas, a gente começou com uma lista dos produtores se cadastrando e a gente mandava essa lista para esses chefes que participaram do vídeo e todos os outros que se cadastraram. E aí, com o passar do tempo, a gente entendeu que precisava ter uma tecnologia para efetivamente ser um projeto perene, né? Para ele não ser só um trabalho de divulgação. Então, a gente conseguiu o apoio de uma empresa de São Paulo chamada Smartx e, então, eles cederam uma tecnologia que eles já usam, que é uma plataforma de compras em que os restaurantes entram nessa plataforma, se cadastram e já fazem os pedidos. Os pedidos já vão direto para os produtores. A gente consegue ver todo esse movimento, né? Quanto está sendo vendido para um, para outro, para poder ajudar. Para, ó, aquele fulano não vendeu. Então, a gente explica. Vamos dar visibilidade um pouco mais para outro produto. Então, hoje a gente tem mais de 250 produtores cadastrados na plataforma de alimentos e bebidas, né? Mais de 92 cidades do Rio Grande do Sul contempladas. O cadastro é gratuito, né? E, do outro lado, os restaurantes também se cadastram e conseguem fazer seus pedidos de forma gratuita também. Isso é o mais legal, porque realmente eu provoquei vocês, porque realmente funciona na prática. Tem resultado e é, inclusive, imensurável. O que vocês podem dizer sobre negócio? Bernardo, por exemplo, começou a vender mais cordeiro lá para o centro do país, por exemplo? É, como a gente é um projeto coletivo, a gente acaba trazendo os nossos clientes para a plataforma e clientes de outros produtores, né? Os 250 produtores aí que estão cadastrados, cada um falando com os seus clientes para tentar cadastrar e vendo essa, abrindo essa possibilidade. Como a gente é um, normalmente somos pequenos e médios produtores, a gente tem algumas dificuldades e algumas oportunidades que um cobre o outro e, além disso, a gente é uma plataforma que a gente descobre um evento que é interessante, pode ser interessante para algum desses componentes aí do coletivo, que a gente divulga, porque a gente quer fomentar a todos, né? E ver alguma oportunidade, por exemplo, eu vou visitar algum cliente e eu vejo que o meu cliente estava à procura de, por exemplo, estava à procura de carne bovina. Eu sei que na plataforma tem dois produtores de carne bovina que fazem uma entrega muito boa. Eu já indiquei para esses meus clientes o produto desse membro do nosso coletivo, né? Então, é uma forma de a gente já ver resultado, já ver uma expansão, já ver clientes que antes eu não teria condições de entrar em contato um a um pela plataforma e ele ter possibilito a tu entrar em contato com essas pessoas. Inclusive, a gente já fez eventos em São Paulo que ajudou a nos apresentar, os eventos foram 100% elaborados com ingredientes aqui do Rio Grande do Sul, dos produtores da plataforma. Então, cada vez mais a gente quer participar de eventos, participar de eventos com os produtores e que eles tenham essa possibilidade de venda para esse tipo de comércio, né? Seja o restaurante, seja a Delicatessen, seja o mercadinho de bairro e que eles apreciem a qualidade e que a gente sabe que tem muitos produtores de elementos e bebidas aqui, não deixa a qualidade baixar e é competitivo internacionalmente, inclusive. A gente só, às vezes, tem uma limitação geográfica mesmo. Bernardo, tu lembra de um exemplo para um restaurante, por exemplo, que tu nunca imaginava que acessar um desses chefes conhecidos aqui que daqui a pouco foram lá e compraram a tua carne de cordeiro para servir lá? Tu lembra de algum exemplo? Não, a gente fez um evento fantástico em São Paulo que foi no restaurante que se chama Lupe, em São Paulo. Ele é do lado da Faria Lima, ali no berço financeiro do país. E eu tive contato com clientes, nota muito alta, né? Não vou dizer qual a nota deles porque foi um evento grandioso e a gente segue falando e segue abastecendo. A gente tem, inclusive, outras cotações baseadas também nesse contato com esse restaurante de São Paulo. Surgiram outros que a gente está em negociação e efetivamente a gente fez negócio só com o Lupe, mas tem muitos outros batendo na nossa porta porque a gente não teria condições de entrar em contato diretamente, né? O Alex Atala, por exemplo, é um chefe que usa muito nos seus restaurantes a comida regional, né? Do norte e aqui do sul. Ele certamente está aproveitando muito essa plataforma. E aí o que eu vejo... Ele está cadastrado. Oi? Ele está cadastrado. Está cadastrado. E o que eu vejo interessante ali nessa plataforma é isso que tu falou, a sustentabilidade. Porque na medida que você fizer uma conexão, ela não vai parar agora em 15, 20, 30 dias. É uma conexão que vai ser permanente, não tenho dúvida nenhuma. Exato. A tecnologia, ela ajuda a gente a escalar, né? Um projeto que é uma ideia que a gente está formatando e melhorando. mas a gente sempre explica que o objetivo da plataforma é facilitar a vida do comprador, do restaurante, do mercado, do hotel. Porque pensa, o comprador tinha que entrar em contato um a um, né? Recebe o catálogo, faz ali a planilha. Então, é um processo muito demorado, né? E com a plataforma, ele vai ali, ele acessa, vê tudo que ele tem de produtos, já faz o pedido, o pedido já vai para o produtor. Então, ele já recebe a nota fiscal, já recebe quando ele vai. Ele consegue ver todos os pedidos que ele fez ali no mesmo ambiente, né? Então, isso otimiza. Daqui a pouco, eu quero só pedir de novo. Vai lá e só pede de novo. Então, otimiza. O comprador tem mais tempo. Para o produtor, a gente sabe que o produtor, e a gente acredita que o grande gargalo é a venda. O produtor tem que se focar no seu produto, em trazer a melhor experiência com aquele produto. E a gente está trabalhando isso através da alta gastronomia, com essas pessoas que estão aí nos apoiando, porque eles vão mostrar o quanto esse produto do Rio Grande do Sul, ele tem qualidade, né? A gente tem batido muito na tecla de experimentar, vamos comer um alfajor gaúcho, e não um alfajor uruguaio, nada contra. Mas, né? A gente tem tantas coisas boas no Rio Grande do Sul, e a gente acaba sempre procurando de fora. E aí a gente está trazendo junto a alta gastronomia para mostrar o valor desses produtos. Não, e é uma grande vitrine, né? Depois que entrar no cardápio desses restaurantes, desses chefes, certamente vai gerar outros negócios. Eu não sabia que aqui do nosso lado, em Sapucaia do Sul, tem uma empresa que faz linguiças artesanais, eles têm 37 tipos de linguiças artesanais, né? E algumas de carnes exóticas, como de jacaré, búfalo não, né? Mas pato também. Está aqui em Sapucaia do Sul, né? Vieram nos visitar aqui. Bom, já estão fazendo conexões e outros negócios, porque estão se mostrando. Então, parabéns para vocês pela iniciativa. Para encerrar, Aline, tem uma ideia de negócios gerados, ou em volume financeiro, ou em conexões? Então, a gente tem... Só nesses eventos que a gente fez em São Paulo, ali foi mais de uma tonelada de alimentos vendidos, né? A gente tem mais de 100, a gente chama contatos gastronômicos, que são CNPJs, mas às vezes um contato gastronômico tem 5 restaurantes, 8 restaurantes. Então, a gente tem um volume muito grande, né? Mas ainda as coisas estão acontecendo. Conforme a gente está avançando, estão surgindo outras sugestões de eventos. Agora a gente vai começar a organizar uns eventos em agosto, no Rio Grande do Sul, fora. Tu falou do Alex, a Helena Riso. A gente está organizando eventos que a gente vai fazer lá em São Paulo para mostrar e para levar esses produtos. Então, o importante da plataforma é que a gente vai conseguir mensurar, mas a gente ainda não tem muito detalhado, mas em breve a gente vai ter números bem importantes para trazer para o mercado. Perfeito. Nós aqui na Ubra TV, na TV Cultura, a gente vai ter um programa de gastronomia, agora a partir de setembro, viu? Com a única gaúcha campeã no Masterchef, a Maria Antônia. Então, a gente vai fazer conexões aí para trazer um pouco dos insumos e dos produtos gaúchos para dentro do nosso programa. Contem com a gente para apresentar todos esses nossos produtores que têm delícias por aqui. Com certeza. Aline, Bernardo, obrigado. E quem ficou interessado, segue lá, arroba produtores gaúchos... Gaúchos Unidos. Unidos. Produtores gaúchos Unidos. Esse é o arroba lá no Instagram. Obrigado e boa noite. Obrigado e boa noite.